Fala loucos por games! E aí, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais um vídeo para o canal e vou fazer a comparação desta bike pós-apocalíptica e a outra nova moto de 3 rodas que foi lançada recentemente no passo de batalha que é queima-chama. Então, essa é a 40ª parte de comparação de itens aqui no Gangsta Vegas, viu? Então, primeiramente eu vou mostrar para vocês esta bike pós-apocalíptica, foi a primeira a ser lançada no jogo, que é um veículo épico, 418 de engrenagem, aceleração de 3.83, faz 173 km por hora, resistência de 8.775 e munição limitada. Essa motinha é muito antiga, galera. Na verdade, essa outra moto que foi lançada recentemente, ela não é nada mais que um skin, velho, né? Um skin. Mas, sempre eu trago aqui, né? A comparação quando eles lançam um item parecido, beleza? Então, vamos ver aqui primeiro a bike pós-apocalíptica, que custa 487.630 grana a entrega. E aí, vocês tem essa motinha aí? Fala aí nos comentários. Essa motinha eu possuo ela desde as antigas, velho. É uma motinha bastante antiga. Então, entreguei aqui no P, vamos pegar aqui. Olha só. Vamos pegar aqui. Bike pós-apocalíptica nível 1, nível 1, viu? Eu vou fazer... Eu vou fazer o review aqui, a comparação com... Nível 1 mesmo, das duas. Beleza? Ó, ela atira. Munição. Muito boa. Pra quem não tem condição de adquirir os itens que atira, né? Os tanques no começo. Essa motinha é a mais fácil de você adquiri-la no Gangsta. Foi meu primeiro item que atira. Ó, rapaz. Estão colocando vários cartazes aqui dentro do jogo. Que é aquele... Brasileirão. Instalação Santana. É um app, né? Então. Essa motinha aqui, ela é específica pra você fazer algum tipo de missão que exige veículo que você não tem condição aí pra comprar. Que no caso aqui que eu tô falando é os iniciantes, né? Os iniciantes que têm dificuldade de arrumar itens. Aí dá pra fazer missões com essa motinha aqui no começo. Eu mesmo não preciso mais, né? Que nem missão eu faço quase. E tenho vários itens que já tem quase 10 anos que eu jogo esse jogo, né? Mas pra iniciantes não é fácil assim como pra mim. É por isso que eu entendo a parte. Então esse item aqui é muito bom pra os iniciantes adquirirem que é mais fácil conseguir. Então, essa aqui é a... A bike pós-apocalíptica, né? Dá pra tirar também. E... Vamos ver a outra aqui agora. Agora eu vou mostrar pra vocês a nova moto que foi adicionada ao jogo recentemente no último passe de batalha que teve, que é queima-chamas, né? É raro. Faz 170 km por hora. É... Aceleração de 3.33. Existência de 8.100 e munição ilimitada. Olha só. É uma moto diferente a cor, né? Mas só que é a mesma função da outra, né? Da bike pós-apocalíptica. Então, essa aqui é a queima-chamas. Ele sempre faz isso, né? Ele faz um melhoramento. Ou seja, nem melhoramento. Ele coloca só uma cor diferente ali, tipo uma skin, né? E pronto, e lança. Mas... Como eu sou colecionador, eu gosto de tudo, né? Não sei vocês, mas eu gosto. Então, vamos entregar aqui. A entrega é 313.225. E vamos ver, né? Vamos pegar aqui. No P. Olha só. Queima-chamas. Aí, velho. Eu vou falar pra vocês. Não tem diferença quase, não. Não achei, velho. Olha só. Não achei quase diferença. Mas... Você... É... Só conseguiria... Adquirir esse item aqui se você pagasse. Que foi na parte paga do passe, viu? Aí, eu tenho essas duas aí, né? Parecida. Então... E aí, fala nos comentários. Você conseguiu essa nova moto ou não? Vai da frente, cara. Vou estourar agora. Estourar agora esse carro de polícia ali pra... Pra... Largar, pra... Me deixar em paz aqui. Ela aquece também rápido, né? Aquece muito rápido aqui o... O tiro dela, né? O botão de atirar. É... O cara que é iniciante pra conseguir um item desse também dá trabalho, né? Porque o cara tem que comprar e tudo mais, né? Aí fica difícil, né? O cara paga aqui R$27,00 e pouco. Em um jogo assim, o cara tá iniciando. Aí... Mas só que é melhor você ali criar outra, velho. Que a baixa pode ser apocalíptica. Beleza? Então é isso aí, galera. Essa foi a quadragésima parte de comparação de itens aqui no Ganso Travega. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.